E aí, gente? Tudo bom, galera? Então, tarde agora deve ser... Alexa, que horas são? São 13h09. Então... Ah, thanks. E eu decidi fazer uma rotina da tarde, eu tenho até bastante coisa pra fazer, eu quero arrumar toda a minha penteadeira, quero botar minha postiça. Então, eu queria mostrar pra vocês isso. Eu vou gravar. Tipo, pela 1h30, eu vou estar indo pra academia daí eu só vou deixar pra botar o meu tênis depois. Eu já tô pronta, eu vou ficar lendo. Como sempre. Gente, hoje foi treino da parte de trás da perna, então eu tô bem morta. Provavelmente amanhã eu não caminho, então... quem é maluco? Vou pro banho agora. Eu vou estar indo para a minha penteadeira. Ok, gente Mas ó, tem meio que baderna Meio que baderna, minha irmã tá aqui Então As coisas dela ficam ali em cima do bowl Não tem muito como deixar mais que isso E eu tenho um tema pra fazer Mas o meu note, ele vai Lá pra um carinha pra instalar O Word, pra mim, que eu preciso Comecei até online, galera Só agora mesmo Aí Ótima filmagem, Marcelo, parabéns Vou ligar aqui assim E vou colocar Pronto Gente, vou começar a arrumar então a minha penteadeira Vou começar pelas maquiagens Cara, deixa eu mostrar pra vocês o negócio de slime Ó, tá assim Então, gente, pra cá Nessa região Eu tenho medo de mexer Esse é um bicho Eu só tenho transparente Ingrediente, tá tudo acabando Então dá pra ir bastante coisa fora Tenho aqui até pegar sacolas maiores Colônia Então eu decidi que vou começar por aqui mesmo Pra acabar a pior parte Tenho isso aqui de slime minha E daí slime de fã Tá tudo aqui Maioria com muito mofo Só tenho dó de botar fora Porque vocês, vocês cuidaram Então eu não sei o que que eu fazer Eu vou ter que acelerar, gente Vocês não tem muito o que eu mostrar Gente, meu espelho tá tudo sujo Meio meus update Cara, olha o tanto de cola que eu achei Eu achei que eu não tinha mais cola branca Eu ia comprar Cara, olha o tanto de coisa Tem cola Cara, o que eu vou fazer com tanta cola? Coisa de estuda que vai ser coisa de pintura Agora eu vou subir pras slime Que vai me dar medo Gente... Eu terminei, tipo Todas as prateleiras Agora sobrou duas prateleiras Pra vocês verem como essa acumuladora Cara, olha o tanto de massa de aveia Daquele vídeo Que a massa de aveia me enviou um monte E tem tipo muito Foi muitas flores que eu deixei aberto O pacote, tá dura Eu peguei uma pra mexer Que é muito bom, sinceramente Gente, eu acabei Na verdade nem tudo Falta essas gavetas aqui Aqui essas três Mas não vai ser hoje Deu a mag de lixo Mentira A menina não vai pro lixo É isso Esse potinho aqui Eu não sei o que eu vou fazer com esse potinho Isso E aquela sacolona lá Vou mostrar como ficou A primeira lá Eu coloquei aqui Aqui é coisa de estudo Coisa de artesanato, sabe? Aqui vai ser as coisas da minha irmã Quando ela vir Cola ali em cima Aqui as ingredientes Tudo E aqui é pote ativador E aqui dentro Eu organizei Mais ou menos igual Não mudei muito Essas gavetas Tão um ódio Mas Não é hoje Aqui também Só que a gente finge que nem existe Descer, amor Vamos Vamos descer Vamos comer Gente, agora eu vou fazer Colona os cookies Como eu falei pra vocês E tem receita aqui no canal Vou deixar aqui nos cards pra vocês Então É isso Eu não vou ensinar de novo Ok, volto com meus cookies prontos Ok, gente Os cookies ficaram prontos Eu não sei se eles estão bons Nas últimas duas vezes que eu fiz Eu tô acertando Ou eu deixava queimar Ou eu deixava cru Agora eu tô aceitando O pão Galera Vou fazer a unha Agora eu vou botar a unha postiça Esse é o antes Ah, vou tirar primeiro o Né Os borradinhos E afins Eu vou colocar chips É Não é unha Vai, né Tipo, eu não vou botar a unha postiça inteira Eu vou colocar só Na metade da unha E daí a gente lixa ali no meio Pra unha respirar Vou tentar ensinar pra vocês Voltar a Marcele 2017 Fazedora de unhas Mas eu não sei explicar muito bem as coisas Então Tem que fazer um esforço pra entender Tirar aqui o esmalte, né Porque Vou separar já aqui as coisas que eu vou precisar Vou começar lixando as minhas unhas Que algumas estão meio tortas E isso pode afetar um pouquinho Então Tenta deixar o mais parelho possível O que que aconteceu? E a outra vez Eu já tinha empurrado a cutícula Então Hoje eu não vou fazer isso Mas se você quiser pode tirar a cutícula E eu fiz Ó Aqui tá minhas unhas E gente A outra vez que eu fiz Ó Tá vendo que a minha unha Tem um buraco ali É só essa partezinha Que tu vai colar na tua unha Então Quando tu vai ter que lixar Pra fazer O degradê Cuidar pra não lixar muito A tua unha natural Porque senão Tu vai ficar com esse buraco Bem lindamente Parei aqui a unha Ó Todas elas aqui Essas duas estão separadas Porque meus dedão São de tamanho diferente Eles são meio Não sei Cola Nessa pontinha E na pedacinho Você já pingou? Calma moço Calma moço Calma Tem que mostrar Eu coloquei nas duas pontas E agora eu encaixo aqui Devei assim Gigante Ó Primeiro tu faz uma unha E depois tu faz a outra Tá? Minha dica Porque senão Cara Olha o tamanho disso Eu não sei viver com essa unha Olha Para Foi lá Dá uma Deixa eu ver É só isso que tem que fazer Bora cortar Acho que assim Ó Ah Dá ali Olha Já cortei Essa aqui já tá lixada Não a bordinha Mas tá lixada já aqui Então não tá machucando Essa aqui tá as pontas Tudo Ainda Ruim Ora Essa parte demora real Aí depois A parte de lixar Aqui Meu amor Uma hora no mínimo Então vou lixar Tá Eu não mostro fazendo né Eu vou mostrar o lixando Ok galera Ó A unha aqui E a unha aqui Eu tenho a impressão Que essa mão tá maior Mas amanhã Eu vou lixar mais Não tô com paciência hoje Então eu termino amanhã mesmo Eu esqueci Da existência Que eu tava ensinando vocês Mas eu fiz durante uma live No meio ó Essa unha É como tem que ficar Tem que ficar bem lisinha Isso aqui ó Vocês podem ver Que tem uma divisão Então Não tá belixado Mas Aí eu pintei ela assim Cadê oi mãe Tô comendo gente Batata frita É Mas como tem pouco Depois eu vou fazer Torrada pra mim Gente Eu disse pra vocês Que eu ia comer uma torrada né Mas Eu fiz Hã Nossa Arrasou Nossa arrasou Batatinha pra mim Pra Ana Ok Bye Ai que linda Nenê Aonde tu vai Ai amor Mãe não pode gravar Ela é tímida Ai Oi gente Tudo bom É outro dia E é outro dia Que eu quero mostrar pra vocês Eu estudando Pra verem que eu estudo Porque eu juro que eu recebi Essa pergunta Acho que umas 3, 4 vezes Essa pergunta da DM Tu estuda Não linda Não estudo E com os videozinhos Aí Agora uma pausa Pra tomar o café Pra tomar o café Né meninas Ó meu Deus Eu cheguei na manhã Eu tinha que chamar Pra eu xingar Então gente É isso O vlog fica por aqui Tipo assim Eu tava quase tendo infarto Por não achar Eu já tinha até excluído o rascunho Porque eu já tinha passado por Word Então eu tava tipo assim Ó Eu vou me matar Mas eu tô aqui Gente Não sei como Mas ele tava salvo Então eu tô Bem da cabeça Tá bom Então já deixa seu like E é isso Até o próximo vídeo Beijo